Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Chegou o meu Inter Black, exatamente isso. O novo modelo do Banco Inter acabou de chegar para mim. Eu estava segurando para não chegar esse cartão, mas vamos para a coleção. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, de janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, consegui aqui Latam Pes, Azul, os melhores Platinum, tem o do Safra para vir também. E a Cereja do Bolo chegou essa semana, o C6 Black, estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu, tchau, tchau. Gente, chegou aí o meu novo cartão Mastercard Black do Banco Inter, exatamente isso. Nesse formato que vocês estão vendo, que agora é moda, agora é moda, né? O cartão vim no formato vertical, conforme vocês estão vendo. Agora o Gold, o Platinum e o Black nesse formato, conforme eu estou mostrando. Também, aqui na tela do vídeo, os três cartões juntos, no meu nome aí, Leandro Vieira, o Gold, o Platinum e o Black. Mas, gente, eu prefiro ainda o cartão neste formato, eu acho muito mais bonito, do que no formato vertical. Porém, no aplicativo de carteiras digitais, ele aparece na horizontal, não na vertical, né? Olha que legal. Este modelo aqui, do cartão Black, eu acho mais o formato de um cartão realmente que o brasileiro gosta de usar. Eu realmente gosto nesse formato aqui. Eu não achei tão bonito, não, viu? O branco do Banco Inter ficou muito destacado, né? O laranja, Contaclis, ficou também chamativo. Diferente deste cartão que vocês estão vendo, que aparece o Banco Inter meio prateado, tá vendo? Banco Inter meio prateado. O Contaclis meio prateado também, né? Destaque para o nome, diferente desse, que ficou dessa forma que vocês estão vendo. O branco do Inter ficou chamativo e o Contaclis laranja também ficou. Eu achei esse modelo aqui mais bonito do que esse modelo aqui, tá certo? Mas, ambos os cartões, caso você tenha esse modelo e esse modelo, quando você desbloqueia esse cartão, esse para de funcionar então. Então, esse daqui parou de funcionar neste momento, uma porque eu desbloqueei o cartão. Isso não significa que o cartão não é top. É um cartão top, sim, continua sendo top, top, top. Um cartão que não tem anuidade. Um cartão Mastercard Black. Talvez faltou um capricho do Banco Inter aqui em volta do cartão. Ele manteve branco, né? Aqui na lateral dos cartões. Diferente dos outros cartões que vêm chegando no formato Black, vem sendo trabalhado a lateral dos cartões. E aqui do Banco Inter veio normal um plástico emitido com o branco normal. Bem, dito isso, nós estamos aí com as três versões dos cartões do Banco Inter. Então, nós temos o Gold, o Platinum e o Black. E aí eu vou explicar para vocês como conseguir o cartão Black, quem está chegando no canal neste momento. Pela primeira vez, nós temos vários vídeos explicando este assunto, mas vale a pena, mais uma vez, tomar a atenção de vocês para este assunto. Como vocês sabem, o Banco Inter é um banco digital, você abre a conta diretamente pelo aplicativo. O banco não tem tarifa alguma e os cartões do banco também não tem. Vale a pena abrir uma conta num banco digital, no caso, o Banco Inter? Vale muito a pena porque o Banco Inter, ele não te cobra nada para abrir a conta, não te cobra nada pela tarifa de transferência. TED, Pix, é de graça. Saque nos caixas 24 horas? De graça também. Saque nos caixas, saque e pague. De graça também. Fazer investimentos no aplicativo do Banco Inter, através do Home Broker, na conta do Banco Inter Pai. Você consegue fazer investimentos suculentos ali, como poupança, renda fixa, renda variável, diventures. Você pode fazer o que você quiser dentro do Home Broker do Banco Inter. Comprar ações ali na bolsa também consegue junto ao aplicativo do Banco Inter. Além disso, você pode fazer previdência privada, você pode comprar consórcios, fazer aplicações em fundos e aí você também pode comprar seguros. Ou seja, é um banco que tem tudo na palma da mão. Além disso, você consegue comprar no shopping do Banco Inter, no Marketplace, vários produtos e ganhar cashback de volta. Leandro, pra mim tem o cartão versão Gold e o laranjinha do Banco Inter, como que eu faço? Basta você abrir a sua conta no aplicativo do Banco Inter e de cara você vai receber o seu cartão débito Gold do Banco Inter. Mas para ativar a função do Mastercard Gold, você precisa ter a aprovação do crédito. E pra isso, basta solicitar junto ao aplicativo do Banco Inter que aprove a versão crédito pra você na versão Gold. Leandro, eu quero ter o cartão Platinum. Como que eu faço? Pra você ter a versão Platinum do Banco Inter é muito simples. Basta você levar um salário para o Banco Inter, 6 mil ou mais. Caindo no Banco Inter, você já pode pedir o cartão Platinum. E se transformar num segmento de média alta renda do Banco Inter no segmento One. Ou ainda ter um financiamento imobiliário de 500 mil ou mais, também transforma-se em segmento One e pode solicitar o cartão Platinum. Ou fazendo investimentos de 50 mil ou mais, também pode solicitar a versão Mastercard Platinum do Banco Inter. Para você pegar o cartão Mastercard Black do Banco Inter, investimentos 250 mil reais ou mais, você pega o Mastercard Black do Banco Inter. Ou ainda, através de upgrade do cartão. Se você tem gastos de 7 mil ou mais no seu cartão Gold ou Platinum, você pode solicitar o upgrade para o Mastercard Black mediante a 4 faturas quitadas do Banco Inter, tá certo? E aí, solicitar o upgrade para o Mastercard Black. Na versão Platinum, a mesma coisa. Caso você queira fazer o upgrade do cartão para o Platinum, basta você ter um gasto igual ou maior que 5 mil por mês em 4 faturas e solicitar, então, o upgrade para a versão Platinum. Ponto ação do cartão, eles não trabalham com pontos e sim com o cashback. 0,25 para o Gold, 0,50 para o Platinum e 1% para o Black. Lembrando que o Gold e o Platinum precisam estar em débito automático para você receber o cashback, pagando a fatura também em dia. Já a versão Mastercard Black, não é necessário manter a fatura em débito automático. Todos os cartões do banco não têm anuidade. E o Mastercard Black do Banco Inter, além de ter anuidade zero ser um ótimo cartão, ele te dá acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Launch Key. O titular e 4 cartões adicionais inteiramente grátis. É isso mesmo que você ouviu. O Mastercard Black do Banco Inter dá 4 cartões adicionais inteiramente grátis, com acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Launch Key. Além de acessos ilimitados junto à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2, no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 3. Diante disso, está aí para vocês o novo cartão do Banco Inter, Mastercard Black, chegou, chegando aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então? Abraço de hoje é para o nosso amigo Fernando Fornaizer, um grande abraço, meu amigo. Maria Eunice, um grande abraço. Luan Rapaz, um grande abraço. Tarsiana de Souza, um grande abraço. Hélder Maia, um grande abraço. Edinaldo Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tarsiana de Souza, um grande abraço.